Boa tarde pessoal, mais um vídeo sobre Magnus Bearing. Esse é um vídeo de um menu chamado ZipTrace. Esse menu é comercial. Nós, a Magnus Solutions, desenvolvemos esse módulo, essa aplicação, para facilitar a detecção e análise de erros. Ou, simplesmente, o tráfego do protocolo Zip. Para quem tem pouca experiência com Linux e com o protocolo Zip, a pessoa pode utilizar a aplicação NGREP, por exemplo, e ela consegue analisar todos os pacotes que passam pelo servidor. Por exemplo, você consegue usar esse comando, por exemplo, e se eu fizer uma chamada, ele está monitorando ali, se eu fizer uma chamada para um número que contenha isso aqui, ele vai mostrar para mim. Obviamente que isso aqui é difícil administrar, é difícil achar quando você tem muita chamada. Então, o que a gente fez? Esse módulo consiste em, basicamente, isso. Mostrar aquelas informações aqui, no painel do Magnus Bearing, só que mais coordenado para facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Você quer buscar, por exemplo, esse usuário aqui, por exemplo, esse cliente, disse, olha, eu não estou conseguindo ligar. Então, você pode perguntar para ele, olha, no exemplo aqui, a gente vai fazer um filtro pelo número. Você pergunta para ele, que número você vai ligar? Olha, eu vou ligar para o Banco do Brasil, 44001, 55, DDD, 44001. Então, você vem aqui, Start Capture, vamos fazer um filtro por 60 segundos, durante 60 segundos, a gente pode botar aqui mais, 120 segundos, a porta 5060, e vamos colocar um número aqui que ele disse que vai ligar. Vou botar aqui no Rio de Janeiro. É isso, né? Isso. Agora, a gente deu um Start aqui, olha. Já está capturando. Agora, a gente manda o cliente ligar. O módulo não dá um refresh automático. Cada vez que você quiser, você tem que vir aqui e dar um refresh, ver se apareceu algum pacote. Então, vamos mandar o... o cliente ligar. Tá, você está no Banco do Brasil. Ó, já começou a aparecer pacote. Ok? Vou desligar. Aqui que a gente consegue ver claramente, aqui o cliente mandou um invite, a gente respondeu 401, aqui em azul fica o IP do seu servidor, neste caso aqui, esse é o IP do meu servidor, esse é o meu IP local. Aqui diz que eu mandei um invite, com esse call ID, para esse número, esse P, que é o IP do servidor. A origem é o meu computador local, e o destino é o meu servidor, onde está o Magnus Billing. Se eu clicar sobre o campo, eu vejo aqui o pacote zip completo. Ok? Depois a gente vê aqui que o meu servidor, o Magnus Billing, respondeu para o meu softphone 401. Está todo o diálogo aqui, para ver o que aconteceu. Então, e aí inclusive aqui, a gente colocou também um menu, um botão, perdão, e se a gente clicar nele, se a gente seleciona esse primeiro invite aqui, botar details, ele abre para nós aqui, a gente pode ir clicando em cima, a gente vê todo, toda a chamada, o que aconteceu. Isso aqui são os pacotes que foram recebidos, e enviados. Por exemplo, aqui vamos simular um erro, vou deletar aqui, quando eu deleto, eu deleto todo, todo o arquivo onde contém esses logs, e vou capturar aqui, por exemplo, eu vou dizer que eu vou ligar, para a Espanha, por exemplo, vou inventar um número aqui, que não, provavelmente não existe. Aí o cliente vai e liga, eu preciso parar o filtro anterior, antes de fazer, antes de gerar um filtro novo. Agora o cliente vai ligar lá, deu erro, ele não conseguiu ligar. Por que ele não conseguiu ligar? Aqui está, nós mandamos um invite, o cliente mandou um invite, nós respondemos um 401, 401 é o solicitando autentificação, o cliente respondeu a CK, mandou um invite novamente, só que agora com, o authorization de gest, ok? A gente mandou um same try, e logo em seguida, nós mandamos um 404 not phone, ou seja, a gente não conseguiu, completar esse chamado. Provavelmente, porque 404, quer dizer que o número não existe, provavelmente esse cliente não tem, o, como é, esse número cadastrado nos planos dele. vou simular um outro erro aqui, vou pegar meus troncos aqui, vou pegar esse teste aqui que eu estou testando, vou trocar o teste prefixo dele aqui, botar um teste prefixo errado, vou botar aqui mais um, um teste prefixo bem doido aqui, que seguramente não vai aceitar, vou deletar, vou capturar de novo o número do Banco do Brasil, e vou pedir, normalmente, para o cliente ligar para o Banco do Brasil, vamos lá, 5521-400001, agora provavelmente o tronco vai mandar erro, ó, deu o erro aqui, ó, a gente mandou um invite, mesma coisa, invite, invite, sem, respondemos com, 603-declinant, aqui a gente vê, que quem mandou o declinant, foi o IP do servidor, do nosso tronco, o tronco de teste que, que uma pessoa nos forneceu aqui, ok? é, a gente pode filtrar também, vamos dizer que a gente quer fazer um filtro bem grande, tá, quer buscar todos os logs, a gente pode vir aqui, start, capture, e vamos colocar um filtro por um, por exemplo, dificilmente algum pacote não vai conter, o número 1, acho que eu tenho que stopar primeiro aqui, stop, start, 1, e agora foi, ó, começou a aparecer, nossa idade, vamos fazer uma chamada aqui, falhou, aí está, a gente pode filtrar aqui, metros, por exemplo, a gente pode buscar agora, só os metros que foram, invite, ó, apareceu só os invites, eu posso buscar um color ID aqui, específico, call ID, contém, pega só esse dialogo aqui, posso buscar pela origem do IP do cliente, por exemplo, se o cliente tem um IP específico, eu posso buscar pelo IP dele, isso já é bastante interessante, para você conseguir, fazer uma análise, mesmo sem ter conhecimento de Linux, e protocolo zip, conseguir fazer uma análise de erro, e poder dar uma informação mais adequada para o seu cliente, como também, solicitar uma informação mais adequada, para o seu provedor, esse módulo, para comprar ele, é só vir aqui no site, magnosolution.com, service, aqui está como zip trace, ok, o valor dele, está aqui no site, o site para o padrão está em inglês, mas só você pode alterar para português, clicando aqui na bandeirinha, português brasileiro, menu, serviços, zip trace, pagamento é único, você paga uma única vez, a gente instala no seu servidor, e a licença é válida, para este único servidor, que ele quer instalar, valor atual, em reais, 499 reais, muito obrigado, até o próximo vídeo, e para o próximo vídeo, vamos lá,